Mas tem ícones, elementos que são colocados como trecho que a gente utiliza. Agora, o body é o que? É um filme com muito sangue, é o sangue pesado, é o excesso de sangue. Se eu quiser ser nerd, apesar de não gostar dos termos americanos, mas a linha de filme que eu faço é splater. Qual que é a diferença do body no splater? O body seria uma saco serreleta, são filmes de assassinos, banquete de sangue, são filmes de assassinos com muito sangue. Onde as feridas são mostradas, onde você tem essa, nada é subjetivo, as coisas são mostradas. E o splater é esse estilo de filme dos anos 80, onde você tem esse excesso de sangue, é o terror que espirra, mas você tem elementos fantásticos. Você tem monstros, você tem gosma, você tem criaturas sobrenaturais. Então, assim, A Hora do Espanto, todos esses filmes que tem esses monstros, as coisas, são splaters. Então, basicamente, eu faço um splater tropical, que é esse estilo clássico dos anos 80, mais com tempero brasileiro, de criaturas latinas. Isso é que eu tento fazer, e essa é que a diferença. E o trash é quando uma coisa é malvente. Porque apesar da nossa precariedade, a gente passa dois, três anos fazendo filme. E a gente batalha o máximo para fazer aquilo o melhor possível. Eu acho que essa é a grande diferença. E quando você está no trash, você sabe que às vezes tem os defeitos a seu favor. Então, às vezes, é... Pô, se o negócio é bom ou ruim, se dá bem feito ou não. Então, esse termo trash, a gente tem que estudar muito bem. A gente tem que fazer o máximo de qualidade possível.